Galera, eu não sei que vocês gostaram do vídeo anterior de entregando pizza, certo? Que o Miguel tá entregando pizza, que eu postar e ver que tem muito like, tá bom, porque eu... É porque eu vou fazer uma continuação aqui, que eu que vou entregar pizza, eu já tô aqui com um homem na pizza, com um personagem que o Miguel estava, ó, e a faca dele pra cortar a pizza. Então, eu tô esperando o Miguel ligar aqui pra mim. Alô, pizza, e place? Alô, oi, oi, Pedro. Ah, oi. Eu vou querer uma pizza de mussarela com presunto e queijo, de tomate com presunto e queijo, e uma de frango com milho, e uma, e uma de, e uma só de tomate, e dois de tomate. Tá bom. Conecta o microfone, Miguel. Pronto, já conectei. Eu já tô indo trazer aqui a pizza do Miguelito, e que fica fria, ó, você vai ver comigo. Tá fria, você vai precisar pegar a outra, né, tá? Tá bom. Ô, Miguel, lembra que você tinha falado que a caixinha tinha micro-ondas? Aham. É mesmo a moto, esqueceu? É mesmo, esqueci. Eu tô, eu vou acalhar. Vou cair na água. Estamos. Esse teleporte aí de novo. Ainda bem que eu não tenho uma aparência. Personagem. Não é verdade por lixar por um nin, então pode falar personagem, Miguel. A gente tá tão acostumado pra falar aparência, né, Miguel? Não é. Porque a gente faz tanto o Vida de Policial por um dia. Porque a gente já fez mais de 48 episódios. Não. É. Eu já fez mais de 44 episódios de Vida de Policial por um dia. A gente já fez mais de 100, eu acho, né? Não, 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 Miguel. A gente fez mais de 300, na verdade. Não, não foi 300, foi... Eu acho que foi uns... Eu não lembro quanto foi. Mas eu sei que foi mais de 44. Mas não foi mais de 100, não foi mais de 100. Não foi mais de 100. Como não, depois vamos contar lá os vídeos. É, eu vou abrir o YouTube hoje à noite pra contar quantos tem. No nosso computador, no seu computador, na verdade. É, no meu computador, daí a gente conta quantos tem. Mas tá chegando. Tá chegando mesmo, já tô vendo lá o barbeiro. Ei, 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 ei. Ih, ih. Deixa pular aqui, pô. Não. É daqui, como eu sou atrapalhado. Que barulho é esse de moto, é? Ah, tá chegando. A pizza! Chegou a pizza! Mas Miguel, 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 Miguel. Não, pode pegar a pizza. Eu já peguei. Isso é quanto custou? Não. 120 reais. 100? Você pediu 12 pistas. Então, vamos lá. 120 reais. Dá, dá, eu te marco. Vou pegar a minha facona e te marco. Toma, 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 toma. Tá bom. Rodei mil reais. Me dá um troco aí. Tá bom. Tá aqui. Muito obrigado. Ei, Miguel! Miguel, você não pode fazer isso. Miguel, você tá tirando o foco disso. Tá bom. E eu quero conhecer essa pizzaria. Ó, Miguel, a gente já conhece. Pede. Tá bom, tá bom. Eu vou subir aqui pra pegar um veículo. E até a pizza sair. Porque eu tenho uma surpresa. Ó. Quanto a gente mais entrega a pizza, mais a gente tem pontos. Certo? Certo. E com esses pontos, a gente pode comprar outros tipos de furgão de pizza. Como? A gente acorda aqui, ó. Daí que a gente junta pontos, a gente ganha essa aqui. Ô, Pedro. E depois, esse caminhão. Tem três tipos e a gente só consegue juntar pontos. A gente só tem essa até agora, mas eu vou pegar um carro pra ir de dois, né? Ô, Pedro, eu pego aquela van. Não, mas a van, a gente precisa de muitos pontos. Aí, então, pega aquele carro rápido. Aí, ainda tem vinte pontos. Vamos de moto, Pedro. Aí, eu preciso de quarenta pontos. Ô, Pedro, vamos de moto. Ó, a gente precisa de quarenta pontos. Aí, só tem vinte pontos. Pega a moto. Não, mas, 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 é que eu vou pegar a limusine aqui, só pra ir na pista aí. Epa! Eu quero saber, vamos se teleportar. Vai pra pista aí. Eu teleportei. Eu teleportei. Eu teleportei. Eu teleportei. Vai, se teleporta. Eu teleportei. Eu teleportei. Eu teleportei. Vamos lá. Ô, Pedro, despede. Eu vou pegar essa pizza aqui. É de grátis. Eu espero, mas a gente vai ter que vir aqui. Tá vendo aqui? Uhum. A gente tem que pegar nossos pontos. Ó, a gente tem vinte pontos. Vinte moedas. Você também. Nós dois temos vinte moedas. Pra gente comprar o furgão, o furgão, e não a bicicleta de pista, a gente precisa de quarenta pontos. E a bicicleta? A bicicleta, a gente já tem a bicicleta de pista que a gente usa. O que é o furgão difícil. E o que é o mais caro é, sabe qual é? É o caminhão. É cem pontos. Tem moedas que a gente precisa para pegar o caminhão. Então a gente vai trabalhar muito ela. E é uma nova série que tal. Uma nova série aqui de pista. Ô, Pedro, sabe qual bicicleta eu tô falando? Qual? Dessa, ó. Fica olhando. Qual bicicleta eu tô falando? Dessa daqui, fica olhando. Tá bom, mostra aí. Isso não é uma bicicleta. Mas tá escrito bicicleta de pista aí. Eu tô falando essa bicicleta. Ah, não. Essa não é de pista. Eu vou andar de moto. Não, 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 não. Pega isso, porque agora. Não, pega o bicicleta, porque agora eu vou entregar mais uma pista pra você. Vai ganhar mais pontos pra gente ganhar aquele caminhãozão. Não, 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 Miguel, Miguel, Miguel. Eu vou entregar pizza pra você cidadão. Não, não, Miguel, Miguel. Ó, eu vou parar de gravar. Tá bom. Ó, eu quero, não, fica com essa aparência. Não, com esse personagem e vai pra algum lugar. Eu vou. Miguel. Tá bom. Eu vou entregar um lugar bem longe. Bem longe. Muito longe. Vai, muito longe. Esse aqui, ó. Ah, não. Esse aqui. Ai. Ah, pode ser, pode ser. Pode ser qualquer lugar. Bem longe. Aí. Vai, liga, liga, liga. Vai, liga. Liga. Alô, pensa aí, a Pedro Mig Place. Eu vou querer uma pizza. Uma pizza? Pai, pai, Miguel. Tá, eu vou querer uma pizza do quê? Deixa eu pensar. Queijo. Não. Tomate? Não. Ah, fala logo. Uma de mussarela, metade frango. Ok. Mussarela é metade frango. Tá bom. Tá bom. E é 10 reais. 10 reais? Porque cada pizza custa 10 reais, lembra? Hum. É. Cada pizza custa 10 reais. Mas pizza com metade é 15 reais. Acabou. Pisa de metade. Tá aqui, escondido. É que eu tô já levando aqui pra você. Miguel, nem adianta esconder na caçamba. Porque a morte tem que ir até você. Não vai esconder na caçamba. Não vai fazer nada. Você só tá aqui, hein? Tá bonita. Tá aqui pra fazer bobeia. Já já, pessoal. O vídeo eu acho que você é louco. Aqui é o ponto de pizza. O ponto de pizza. Tô esperando a pizza aqui no ponto de pizza. É a ponta de ônibus. Eu não pago no ponto de ônibus. É, só que ninguém... A gente não tá brincando de escola de ônibus. Chegou a minha pizza. Para aí. Ó, ó, ó. 15 reais. Obrigado. Ok. Ó, Pedro. Eu pago. Não você que me paga. Ah, tá. Obrigado. Só aqui uns 15 reais. Eu vou pegar mais. Obrigado. Pedro, não quer... Bra... Ei, ei, ei. Ó, mais gente. Esse foi o vídeo de pizza de hoje. Ô, Pedro. Quantas moedas a gente tem? Bom. A gente tinha juntado. Espera. A gente tem 30. Só mais uma entrega. A gente consegue comprar um veículo. De pizza. Que é qual? O furgão de pizza. Mas isso só vai ser no próximo episódio. Tá bom. Ah! Ai, ah! Meu. A faca dele é... Um boomerang. É igual o... Mas, gente. Ó, migão, migão, migão. Não dá pra gente comprar ainda. Sai daí. Sai daí. Vai mexer. Eu vou pegar essa motinha aqui. Mas ainda... Mas só vai ser no próximo episódio. Pedro, não quebra. Eornal. É claro que eu vou quebrar. Jei que sou deencia. Vou-teler. Porchat de si mesmo. Qui vote tá no próximo episódio dessa vez. Não,là. Não, dirigam! Que vote tá no próximo episódio? Não,ї, vos rebuilt. E врем dê.